Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa pela sessão de calçados e pela sessão de calçados que estão em liquidação Se você gostar do conteúdo, deixe aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos ao vídeo! Se inscreva no canal! 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 E aí Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí E aí Então é isso, meus amores! Esse foi o nosso tour de hoje! Um beijo! Fiquem com Deus! E até o próximo tour! E aí